O Pronaf Mais Alimentos permite ao agricultor familiar investir em modernização e aquisição de máquinas e equipamentos para correção e recuperação de solos para o aumento da produção. A gente sabe que o produtor não pode mais avançar na área de mata, então a gente não pode mais trabalhar com a queimada, então a única saída é a mecanização. E aí com esse projeto nós estamos fazendo com que o produtor possa acessar a tecnologia na sua propriedade. Esses tratores vão transformar as áreas que hoje são improdutivas em área de cultivo. No estado, mais de 200 famílias serão beneficiadas com esses tratores. Em Acrelândia, 30 máquinas foram adquiridas. Muito carente aqui, por isso que uma máquina vai resolver o problema de muita gente. Com certeza, sem o maquinário não tem como trabalhar na tecnologia. A gente tem que ter mais ajuda do governo, continuar com mais ajuda. Quando a gente cunha, tem que ter um preço mínimo, nem que não paga tudo, mas não, tem que ter uma garantia para quando nós cunha, nós não ficarmos também em dedeprentes, que a dedeprensa daqui do Acre é muito grande. Segundo o coordenador do programa, com esses implementos, o produtor irá evitar novas derrubadas. O financiamento pode chegar até 100 mil reais com 2% de juros ao ano e com dois anos de carência para começar a pagar. Hoje nós já temos mais de 30 projetos aqui no banco, já em fase de aprovação e mais de 12 projetos aprovados, onde os produtores têm acesso diretamente às máquinas e implementos agrícolas. É uma parceria do governo federal, do governo do estado, do Banco do Brasil, com isso ajuda muito o desenvolvimento do nosso município. Obrigado.